Canal Dublo Imitando Apresenta Mequinha perde em casa e o Globo é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O América perdeu o primeiro turno pro Globo jogando pelo empate e perdeu a chance de garantir vaga pra Copa do Brasil em Série D. Eita, estádio bonito esse Arena das Dunas, João. Palco da Copa de 2014. Foi mesmo, e teve um jogão aqui, João. Itália e Uruguai. E começa a fuleiragem. Vamos embora que eu não aguento esperar, não. E já começa com um lance engraçado. O jogador cabeceia na moleira do outro. Na sequência, o América até faz o gol, mas estava impedido. Mas será que estava mesmo, João? O Campeonato Potiguar não tem VAR. Aí tem que depender só dos bandeirinhas de campo. Estava sim, Chicó. O lesado ficou um metro na frente e nem percebeu. Eita, que esse jogo está cheio de lance curioso. Você já viu um lançamento de bicicleta? Foi bonito, Chicó. Pois é. Clayton recebeu e foi-se embora feito beba em ladeira. Mas depois ficou sozinho no meio de dois e complicou. Mas ainda deu trabalho mandando essa cipuada na trave. E no rebote ainda veio outro, que eu não sei o nome. E mandou outra cipuada. Mas foi pra fora. Olha esse outro lançamento. Agora do goleiro lá da pequena área. E terminou sabe em quê? Bola na rede. Foi um ataque da gota do globo. Fazendo 1x0. O América jogava pelo empate, mas já estava perdendo de 1x0 com um globo melhor em campo, João. Pois é. E já dizia o velho poeta, deitado numa rede, escutando Elias Monquibel. Quem não faz, leva a peia. Um conto de fada. E o globo faz 2x0. E não foi um gol chibata não, João. Foi um gol digno de gol whiskas. Marca não! Matou a bola, deu um drible da vaca e fuzilou. Acabando de vez a esperança do América. E não tem mais nem o que fazer. Termina o jogo. E o globo é campeão da Copa Cidade de Natal. E de quebra, garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão de 2022. É, e o Mequinha está mais envergonhado que ex-BBB procurando emprego. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram. E até a próxima.